Música Estamos aqui com a equipa do Renova Lisboa Aqui da cidade de Sintra, em Portugal Estamos aqui com o nosso coração cheio de gratidão Gratidão a Deus pela vida do nosso líder espiritual Pastor Jean, missionária Rosiane Assim também como da nossa coordenação Coordenação do Renova Lisboa Missionária Daniele Marcelo Silário, Guto, Leila Toda a equipa que se Que se reuniu aqui em Portugal Para o Renova Lisboa Nesse tempo nós queremos louvar a Deus Pela vida de vocês Renova Lisboa Aqui estamos nós